Olá turma, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Gustavo Lima e nesta videoaula aprenderemos sobre o sistema internacional de unidades. No dia a dia utilizamos unidades do sistema internacional como metro, grama, segundo, etc. Na eletricidade usamos outras como ampere, ohm, watts, etc. Você sabe o que é o sistema internacional de unidades ou ainda prefixos para utilizar com as unidades? Pois bem, nesta videoaula você aprenderá mais sobre as unidades do sistema internacional e seus principais prefixos. Ao final desta aula você será capaz de aprender as principais unidades do sistema internacional para a eletricidade, reconhecer os múltiplos e submúltiplos a serem utilizados com as unidades. O sistema de unidades de medida no Brasil é o sistema internacional de unidades, abreviadamente simbolizado por SI. O sistema internacional de unidades compreende as 7 unidades de base apresentadas na tabela a seguir. Unidades básicas, as mais utilizadas no dia a dia, metro, símbolo M representa a medida de comprimento, quilograma, símbolo KG representa a medida de massa. Segundo, símbolo S representa a medida de tempo. Essa agora envolve a eletricidade. Ampere, símbolo A, maiúscula, representa a medida de corrente elétrica e as outras três diárias diversas. Temos ainda 22 unidades derivadas. Fiquem tranquilos, não falaremos de todas aqui. Chamo a atenção de todos para a coluna dimensão. Ela contém uma combinação de unidades básicas, por isso que são chamadas unidades derivadas. Algumas delas são o ohm, símbolo ômega, letra grega, representa a medida de resistência elétrica. Watt, símbolo W maiúsculo, representa a medida de potência elétrica. Hertz, símbolo HZ, representa a medida de frequência. Prefixos do sistema internacional, múltiplos e submúltiplos. As unidades podem ser reescritas em função de prefixos. Os prefixos possuem nome, símbolo, potência de base 10 e o equivalente decimal. Os múltiplos aumentam o valor da unidade, enquanto que os submúltiplos diminuem o valor da unidade. Prefixos do sistema internacional, múltiplos, valores grandes. Vemos na tabela os nomes de seis prefixos múltiplos, seus símbolos e seus valores. Observe que o valor do expoente na base 10 representa a quantidade de zeros no equivalente decimal. Prefixos do sistema internacional, submúltiplos, valores pequenos. Vemos na tabela os nomes de seis prefixos submúltiplos, seus símbolos e seus valores. Observem que o valor negativo do expoente na base 10 representa a quantidade de posições depois da vírgula no equivalente decimal. Mas professor, preciso decorar 12 prefixos do sistema internacional? Relaxem, não precisa. Os prefixos do sistema internacional que mais usaremos em eletricidade são os seguintes. Mega, símbolo M maiúsculo, representa um milhão. Quilo, símbolo K, representa um mil. Mili, símbolo M minúsculo, representa um dividido por mil. E o micro, símbolo Mi, letra grega, representa um dividido por um milhão. Nesta videoaula você aprendeu as principais unidades do sistema internacional para a eletricidade. Você também conheceu os múltiplos e submúltiplos a serem utilizados com essas unidades. Por fim, aprendeu que os prefixos Mega, Kilo, Mili e Micro são os mais usados na eletricidade. E para terminar esta apresentação, vou deixar meus contatos na tela. Qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.